Projetos de hip hop, grafite, teatro, literatura, artesanato, dança, produção de vídeos, gravação de CDs. Essas são algumas iniciativas que podem ser financiadas por meio dos microprojetos Mais Cultura para os Territórios de Paz. A ação do Ministério da Cultura é realizada em parceria com o Ministério da Justiça. Tudo aqui é feito com lixo, isso mesmo, lixo reciclado. A ONG Lixo Mania, que atua na comunidade de Rajadinha 2, próximo ao Distrito Federal, retira entulhos muitas vezes deixados por pessoas na natureza e transforma em arte. São 25 alunos que aprendem as técnicas de graça. É uma maneira de ensinar um trabalho a mulheres, mães de família e também uma forma de tirar jovens das ruas. É um ofício que estamos aprendendo, ao invés de estarmos a tarde ou o dia todo até na rua, estamos aqui aprendendo. É uma coisa que eu estou aprendendo, que eu estudo na parte da manhã, na parte da tarde eu poderia estar na rua, no mundo das drogas. Eu estou aqui aprendendo uma profissão que no futuro vai ser melhor, vai ser bom para mim, para me ajudar na minha faculdade, nos meus cursos. Essa é uma das ideias de comunidade que chamou a atenção do governo federal. Tanto que a orientação do Ministério da Cultura é que esse projeto seja expandido para o Itapuã, que é uma outra cidade aqui do Distrito Federal escolhida para ser um território de paz. E uma ferramenta para que isso aconteça são os micro projetos mais cultura para esses territórios de paz. Bom, Fernando, o que isso significa aqui para vocês? Um avanço muito grande nessa área, nessa área social que a gente tem para estar destinando esse trabalho aqui para o Itapuã. Então isso para a gente é um avanço grande no nosso trabalho, para que a gente possa estar difundindo o nosso trabalho, aumentando lá e assim podendo ajudar também outras pessoas. A carência hoje de projetos sociais nessas comunidades é muito grande. E tendo o apoio do governo com o recurso que possa vir, sabe, a valorizar mais essas pessoas que já fazem esse trabalho, tem muitas chances de melhorar e diminuir o índice de criminalidade. O edital, parceria dos Ministérios da Cultura e da Justiça, vai destinar 10 milhões e 700 mil reais para apoiar 700 projetos artísticos e socioculturais voltados a jovens de 15 a 29 anos. 44 localidades de 11 estados e do Distrito Federal, atendidas pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, vão receber recursos para desenvolver os projetos. Falando de projeto, pode ser de moda, pode ser de gravação de um CD, pode ser de um livro, pode ser de realização de um seminário, de um show, de uma exposição. Ou seja, qualquer projeto cultural, qualquer arte vale a pena e pode se inscrever no microprojeto.